Essa deve ser uma alcança fácil. Eu acho que você pode lidar enquanto o Kylo está fora com o Rosh. Pegue um atleta e coloque nas coordenadas de... Essa missão é chata pra caralho. Boa trabalho, Jayden. Alguma missão de rescate. Olá! Olá! Ei, você aí! Obrigado pela força que você veio. Esse lugar está... O que foi isso? Se você cai uma vez na areia, você se fode. Basicamente isso. Não, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Deve ser seguro aqui. Agora, esse converter de poder deveria fazer. Oh... Holy fuck, véi. Então, imagine, véi. Não, sobe, 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 sobe. Jayden, Jayden. Não... Não, eu não cheguei a jogar. Mas... 06 falou pra mim que era bom. Tá. Uh! Funcionou. Jayden não me mata. Eu preciso até ali. Safe, véi. Essa daqui vai ser a primeira vez que eu vou completar essa missão. Safe. Tá. 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 Então, eu ainda preciso disso daqui, do que mais mesmo. Aí, disso daqui. Tá. Beleza. Eu tô vendo o negócio ali. Tô vendo o negócio ali. Eu vou usar o Speed. Não, não, o Rio, não. Uh! Ah, não, 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 sai, 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 sai. Eu sei que eu fui. Vocês viram, né, Klan? Vamos aqui. Essa é fácil, Klan. Essa é fácil, essa é fácil. Speed. Agora, a gente espera dar uma rilada de leves. Jayden. Não me mata, Jayden. Jayden. Bom que o Jayden me ouve, né? Ah, nossa! Nossa, que bom. Obrigado, Físicas de 2003. Como eu amo, como eu amo o fato de você ser quebrada pra caralho. Pega, caralho. Uh! Tá, eu vou ter que continuar aqui, na verdade. Eu posso tentar aqui. Ah, eu vou, eu, eu vou, eu... Hum, hum. Hum... Ah, é a primeira vez que eu tô terminando com essa missão ai que felicidade! Essa missão é chata para caralho! Sim! Sim! Só um... Sim! 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 Pô! 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 Você escolhe acertar. Lembre-se, cada missão tem uma chance de aprender mais sobre ser Jedi. Missão próxima! Ainda terá alguns contatos na Coronet. Ficará alguns dos cantinas locales e ver o que se apagou. Também seguirá com algumas das pessoas que reportaram a essa chamada de cultividade. E Jan põe o Weikway, bem no... Pode alguém ouvir? Estamos dentro de ataca, alguém está tentando te roubar! Ah, essa missão é muito boa, cara. A mensagem está vindo da caixa de cargas abaixo. Eu amo essa missão, tipo, pra caralho. Tipo, essa missão é do caralho. Você toma a caixa, eu vou cuidar desses navios. Você vem pra mim. Morre, caralho. Morre, porra. Morre. E tu também vem pra mim. Cabaco. Oh, essa parte aqui... This is fucking tricky. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou soltar um... Heal. Eu vou soltar o Heal aqui pra mim. Aí eu vou soltar um Protect. Nossa, velho. Nossa, velho. Isso aqui... Eu tava full life, mano. É, porque não foi tudo aqui, né, velho. É, velho. Meu Deus, eu sou muito burro. Que ruim. Não é esse problema. Que eu push. Vai, amigão. Não, eu tô com muito pouca vida. Cê se cita. Opa. Trolei. Vai, amigão. Vai, amigão. Vai, amigão. Sim. 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 Sim, eu quase morri. É, tá me atirando. Quem tá me atirando? Tem que ser Stormtrooper, velho. Não tem nenhuma outra explicação. É Stormtrooper que tá me atirando, velho. Só pode. O noosh. Essa velha ia ser igual àquele vídeo de Minecraft, velho. Como morri igual uma batata... Ah, oi, amiguinho. Foi treinada por Stormtroopers, bro. Nossa, eu quase matei o Jedi ali. Vem, 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 irmão. Vem, irmão. Vem, vem com o pai, vem. Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai. Vem, vem com o pai, vem com o pai. Vem, 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 vem com o pai. Se o pai explodiu na cidade, você poderia ter matado muitas pessoas. Algo está acontecendo. Nós precisamos de volta à Academia. Claro. Tô indo aí. Vamos pra Academia. Seu futuro está cloudado. Faça suas escolhas cuidadosamente. Pode deixar. Pode deixar. Calma. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou do lado... Bom. Alguém cortou meus recordes e acessou alguns dados muito sensíveis sobre lugares onde eu senti uma forte conexão com a força. Muitos como Cloud City, Hoth, e Biss. Certo. O que eles conseguirem de isso além de uma torre? Alguma coisa ruim. Eu acredito que o scepter, Jaden saw, foi de alguma forma usado para desistir a força residencial do templo de Massassi. Desistir a força? Como alguém pode fazer isso? Eu não sei. Mas eu aprendi do Holocron Jedi, que os dispositivos foram criados no passado que poderiam absorber e adicionar a força energética. Aquelas pessoas que Jaden saw talvez descobriram alguma forma para desistir a força residencial com aquele scepter. Que talvez seja perigoso. É verdade. Então, o que vamos fazer? Precisamos investigar qualquer lugar para os meus recordes. Isso inclui todos esses estudos. Corrin, você vai para Whale. Kyle, eu preciso de você olhar para o Vale dos Jedi. Finalmente! Ação real! Por que eles estariam roubando a força de força? Não sei. Você se preocupa muito, Jaden. Eu acredito que esses caras cultos não podem tomar um Jedi. Bem, ainda não somos Jedi. Somos estudos. Você pode ser apenas estudos. Mas vocês estão bem no caminho. Então, não se preocupe. Jaden, eu te envio a Hoth. Onde eu tive uma visão de Obi-Wan Kenobi. Eu imagino que havia um poder muito forte lá. Rosh, eu te envio ao restos do planeta Biss. É muito remoto, então eu confio que o culto foi lá. Não deixe muito tempo. O remanente Imperial pode ainda estar operando na área. Não tem problema. Isso é todo, então. A força estar com todos vocês. Mas eu vou estar com vocês também, Lug. Boa sorte. Me diga se você precisar de alguma ajuda. Nossa, velho. O Rosh é muito babaca. O Rosh é muito babaca. Muito babaca.